Mais um gole, mais um hit S-D-L-E Gente live Só menos chato Só menos chato Só menos chato Encher no bolso sem ter empresário Esse é o papo Viva lá vida Dunk no beat Tom fogo no mato Lucro dobrado Tô no rolê várias chans Double call pilotado Esses comédia é hater Vivi perguntando no chat O que eu faço não perço licença Eu chego e faço Não perco meu tempo com Xerox falso Talento é talento Comprado é cobrado Seu estilo é furtado Trafico na gangue Só malote caro Liguei no Yang Ele trouxe de carro O vício dos boys Tá me deixando rico O top é pra quem chega E não pra quem quer subir Do modo mais fácil Cês é gang Cês é ocean gang Ei Drago do puro do verde Cês é cosplay do Cobain Não dá nada Chama pro beat Que eu desço com a sinal do hit Cês malucos não conhecem o Brasil Não conhece rachiste Meu gato preto E vocês já caiu do telhado Meu som tocando em Luanda E cês se achando os caras Mais quitado Muito ombrado Meus versos raros Mec de fato Tipo ano caro Vários bolado E vocês atrasado Hit atrás de hit Avançando sem deixar rato Tchau Tchau